Existe um amigo que vai lhe ensinar E o problema das drogas merece a atenção E pra manter esse assalto é preciso dizer não Proédio é o programa, Proédio é a solução Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não Todo amor próprio, controlando a atenção Pensando nas consequências, resistindo a pressão Tomar a própria vida e as próprias dizer não Quem ensina é um amigo, mas é sua decisão Proete é um programa, proete é solução Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não Existe um programa que vai lhe ajudar Existe um amigo que vai lhe ensinar Que um problema drogas merece atenção Vai manter-se a salvo, é preciso dizer não Proete é um programa Proete é solução Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não Proete é um programa Proete é solução Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não Proete é solução Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não